Tem alguém que mora sozinho aqui? Sozinho, alguém? Ali, eu moro lá em cima sozinho, ô cara, é muito difícil. O jovem pobre quando ele mora só, ele se sente menos pobre, um pouquinho, entendeu? Só que assim, a gente não tem condição de morar num lugar imenso, então a gente mora num lugarzinho chamado kitnet, que o meu, o meu era muito pequenininho, cara. Eu entrava, aí aqui era sala, eu sentava, era o banheiro, aqui já. Aqui a cozinha, o meu metabolismo era acelerado, porque eu comia e já ia saindo aqui, já. Era pequeno demais, cara, soltava um peito do vizinho. Lasanha, né? Nem com vida, covarde. Teve uma vez que eu tava tomando um banho, eu levei uma queda, ficou as pernas no banheiro, a barriga na sala e os braços na cozinha. Agora você aprende coisas que a escola não ensina. O coletivo das coisas, chave, ó, molho de chave, copo, é um quarto de copos. Vocês sabiam que era um quarto de copos? Não sabia que era um quarto de copos, não, é um cardume de copos, não, galera. Um quarto de copos a gente não sabia. As cadeiras a gente vê que tem outra utilidade, que é botar as roupas sujas em cima da cadeira. Precisa usar a cadeira? Tira, bota na cama. Na hora de dormir, tira da cama, bota na cadeira de novo. Aí tem que comprar outras roupas, porque essa aqui só serve pra fazer exercício. Um lado pro outro aqui. Mas vamos ver na prática como é que isso funciona. Preste atenção aqui, hein, cara? Só pra pisar de... Porra! Ô, Cleixo, Cleixo, meu velho, eu preciso de uma roupa limpa, negão. Cadê as roupas? Eu preciso ir pra missa. Cadê as roupas? Tudo suja. Isso aqui não tava sujo, não. Era só usar do avesso, mas botaram aqui e sujou. Tudo sujo. Caralho, cara. E tem roupa limpa. Tem uma roupa limpa aqui, cara. Cadê? Não sei. Eita! Qual dos dois flopados? Pegou meu único par de meia limpa, hein? Vem cá, vocês não pediram café, negão? Vladinho, minha meia! Não tem problema, deixa a outra, negão. Pra amanhã, pro café de amanhã. Olha aí, cara. Pobre pra ter roupa de marca é só desse jeito aqui, ó. Marca de café, marca de ketchup. Ainda tem uma cueca com marca de... Cleixo, Cleixo, tem que ver que é vantagem, né? Pobre quando mancha as roupas, já vê que é estampa. Já usa como estampa. É desvantagem, porque numa casa que tem máquina de lavar e tá com um monte de roupa suja desse jeito, pelo amor de Deus, né? Isso aí é o mesmo que cofre em casa de pobre. É só de enfeite. Ah, mas o vadinho disse que agora ela tem utilidade. É, utilidade não é pra lavar roupa, não, né, velho? Oxe, pra quem é que serve essa porcaria? Hum, saber que vadinho só serve pra fazer encrenca, né? É de frescurinha, velho. Eu, pelo menos, achei a minha cueca limpa, papai. Olha aí, ó. Cadê? A delícia que você olha e já vê. Cleixo! Olha aí, meu irmão. Minha única cueca limpa da casa. É, parece que é doido a única coisa limpa que tem nessa casa. Tem muitas coisas mais limpas nessa casa aqui, ó. O quê que tem limpa aqui? Olha aí, ó. Olha pro bonito. Lavando roupa sozinho, né? Sozinho. Eu não lavei nada. Deus que lavou. Eu só botei pra secar de trás da geladeira. Agora eu lhe considero. E de com força pro pai. Curtiu, né, pai? Agora sim, irmão mais novo botou. Jogou duro. Tomi. Vem seu nome. Só o filé foi bonito. Porque tratou muito bem a minha blusinha. Obrigado, velho. Tua blusa é a tua blusa. É o quê, velho? Ah, tua blusa. E não é minha? E é o quê? É minha, sua blusa é minha. Isso aqui é teu. Se isso foi eu que lavei. Você não. Deus que lavei. Mas foi eu que botei pra secar. Quem secou foi geladeira, negão. Não, ó a blusinha. Me dá. Com licença, a blusa é minha. Deixa de botarinha. Deixa de botarinha. E aí, velho? Ih, Minagoga fez o milagre da multiplicação. Acredito nisso. Tu é muito burro, otário. Ô, velho, se ligue, velho. Roupa rasgada tá na moda, negão. Roupa rasgada tá na moda o quê? Acaba com isso. Você rasgou minha blusa. Ei, acaba com isso. Vamos, bota a roupa dentro da mala. Gente, vó, o jardim. Lá vão demais. Bota roupa. A minha santa é essa. Pode subir pra tudo, né? Ei, ei, ei. Vamos, velho, vó. Me ajuda aí, vó. Fecha desse lado que eu fecho desse, vó. Bota direito, cara. Parece que roupa suja dá cria, né? A gente vai ter que fazer trouxa igual avô. É o quê, velho? Respeite vóinha. A mulher com 1910 anos. Tá doente. Você chamando o vóinha de trouxa que eu vi. Eu tô falando pra fazer trouxa igual arda-vó, cara. Agora sabe de uma? Eu não vim pro interior pra fazer trouxa no jardim, não. Mas é o jeito. Bora! Vamos pro jardim, gente. Vamos levar pra casa que a gente lava lá em vóinha. A gente dá um jeito. Leva pro jardim. Faz a trouxa. Agora a trouxa. Leva. Ai, como é bom voltar pra casa da família. Pena que vai ser só um pedacinho, porque Mário Alberto já já vem me buscar. Mano, não conte muito com isso não, viu? Quando eu vi você falando, dizendo que ia voltar pro Nordeste, não senti muita química nele. Ele ficou bem frio, apático. Eu acho que você pode ir, que ele não tá nem aqui. O que é isso, Rony Wellington? Essa minha estratégia foi pra dar um ultimato nele. Ele vai cair. Irmãzinha. Fala. Não ligue pra isso não, nega. Você tá em casa, nós somos o quê? Irmãos. Irmãs, velho. Me casa, sua casa. Sinta-se em casa, nega. Obrigada, Vadinho. Até porque família é pra essas coisas, né, meu amor? Mas sabe que eu tô me sentindo um pouquinho apertada aqui. Tá apertada? Precisa me aliviar. Pera aí. Ela tá apertada, Cleice? É porque ela soando com essas roupas re-apertadas. Pega essa mais folgadinha aqui, só despeito. Pode aí, vai. Seu bicho espirituoso. Eu até queria tá com os peitinhos assim, balançando. Ai, não é isso não. Eu tô apertada, eu tô precisando mesmo é fazer xixi. Segura aí. Ah, por que que não disse? Ela quer fazer xixi. Eu sei, Rombi. É xixinha, viu? Xixi, sim. Xixi, ela tá com vergonha, bichinha, né? Xixi. Não é perfeito. Oxente. Mija aí. Punico. Sim, é um punico. Você não conhece um punico, velho? Brincadeira, corre de rico, né? Mora lá no Mário Roberto. Coisa de rico aqui não. Aqui a gente vai no terreiro, minha filha. Vai, abaixa e enche até a tampa, vai. Apaga, meu cara. Faz aí com o teu irmão. O banheiro é ali, minha filha. Ali, ó. Ali tem o banheiro. Obrigada, vózinha. Gente educada é outra coisa. Vóinha também é flopada, né, vóinha? A senhora quer terminar o close? Ô, vóinha, era hora da gente se vingar, né, vóinha? Só não deixa também, velho. Cleiton, levar esse casaco, né, meu filho? Verdade. É por causa do frio, vóinha? Não, é pra limpar o chão do avião. Mas é claro que é por causa do frio. Tá maluco? Também tô com frio, vóinha. Aí, meu filho, dá uma corridinha ali que você esquenta já. Oxi, Maria. Ai, quebrar? Vamos derrubar, é? Só que faltar, ficar sem a porta. Parem tudo aí. Parem as máquinas. Pode parar. Devo fazer o que aqui, Jennifer? Roubar o resto das nossas coisas? Calma, amigo. É que vocês não vão mais precisar sair da casa. Pois é, eu desisti de montar minha academia aqui nessa fuleiragem, né? Mário Alberto. Querida, o que é isso? Prevendo merda. Meu amor, você voltou. Volta pra mim. Ai, meu Deus, é que é essa barriga, Robbins. Tá bom, já deu. Ei, na frente da vóinha, bô? Tem mais, viu? Agradeçam ao doutor Mário Alberto. Aquele que fez a gente desistir, né, pai? É. Rapaz, finalmente esse homem abriu o coração, cara. Não, foi a carteira mesmo. Eu dei um aumento pro Braguinha. Um tipo de um plus. É uma espécie de bolsa. Bolsa Família? Não, bolsa Zefa. O que eu ganho é mais, eu tô pra Zefa. É Jennifer, pai, Jennifer. E assim eu vou juntando meu dinheirinho para abrir minha academia num lugar incrível. A senhora é muita da bandida. Entendeu? O que? Ó, velho, ó, velho. É, esfria a sua cabecinha. Fica tranquilo. Segura a moça. Cabeçona. Segura a emoção. Múquifo é árabe. Você não tá entendendo? Múquifo quer dizer palácio em árabe. Ah, não. Não é grifo, não? O que é isso? Nós somos reis. Só falta coroa. Aqui, ó. Mas uma coisa eu vou dizer, viu? Eu jamais iria imaginar que Mário e Alberto fossem fazer uma lacração dessa com a gente. Eu também não. Um monte de vaca desse? É verdade. A gente fez isso por nozes, não é, velho? Arrasou, doutor. Arrasou. Tudo bem, tudo bem. Eu já estou entendendo. Mas eu fiz tudo isso por uma única pessoa. Já sei. Euzinha. A gente sempre se desentende, sabe? Mas a gente sempre volta se amando, né, meu amor? Não. Hã? A dona Santinha. Eu não acredito, Mário. Eu digo todo o respeito por ela ser a avó do meu amorzão. Amém. Que legal. Eita, olha o peso dessa catrevasse. Vala, meu Deus. Ajuda aqui. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Você achou o nosso instrumento, foi? Claro, né, meu filho? Vocês acham que ele é igual a gata que sabe o caminho de volta pra casa sozinha? Delicada, né, menina? Como é que você fez isso, minha florzinha de laranjeiras? Meu arranha-céu, simples. Liguei para o setor de achados e perdidos, lá do metrô. Que coisa linda. Chega, deu vontade de chorar. Chorar, amiga? Pois é a melhor hora pra chorar. Aproveite de usar esse lencinho aqui, coisa mais linda. Nossa, gente, foi obrigado. Eu não sei como... Pagar. Deve ter o crédito, doutor. Com licença. E vocês, seus maior grandecidos? Não tem nada pra dizer, não? A gente tem também, né? Só que a gente vai dizer do nosso jeito. Na bagunça. Não, 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 não. Cantando na zoeira. Porque não vai ficar em São Paulo. Eu vou, tu vai. Eu vou ficar aqui em São Paulo. Eu vou, tu vai.